E aí, controleiros e controleiras, sejam bem-vindos ao nosso quinto vídeo do curso de Matilabi do zero para iniciantes. Se é a primeira vez que você chegar nesse canal, se você dar clique nesse card, você terá acesso a todos os vídeos de nosso curso de Matilabi para iniciantes. E se tiver curiosidade, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o meu canal em espanhol, onde o curso de Matilabi está praticamente finalizado. Neste vídeo, a gente começará a entender como nós podemos criar vectores dentro do Matilabi. Esses vectores são muito importantes porque Matilabi é uma ferramenta muito potente para trabalhar com vectores e matrizes. E é uma das suas principais características. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Bom, galera, vamos ver então como criar vectores dentro do Matilabi. Inicialmente, vamos ver que existem dois tipos de vectores que a gente poderá criar. O primeiro vector é o vector linha. E no exemplo, a gente tem o x e nesse vector você vai ver que para nós criarmos vectores no Matilabi, devemos colocar entre coxetes os dados que a gente queira preencher nesse vector. Nesse caso, são números enteros e flotantes. Temos 4, 6.5, menos 3, 3, 10.5, 11. No entanto, também no Matilabi é possível criar o vector coluna. Nesse caso, temos o y novamente entre coxetes e a gente terá novamente os números. Vamos ver então como é que a gente pode representar esses dois tipos de vectores dentro do software. Estamos aqui no Matilabi. Vou digitar aqui no Command Windows o primeiro vector, que será o nosso vector x, então x, assignação, e abro e fecho os coxetes. E dentro do coxete, eu vou colocar esses números aqui. Note que para nós colocar cada elemento dentro do vector, por exemplo, 4, eu vou separar com uma coma, coma, 6,5, coma, e assim sucessivamente. Uma vez ingressei os dados do meu vector linha, eu vou dar enter, automaticamente foi criado então aquele vector, que tem seis dados, ele também foi criado aqui no Workspace, e dessa forma a gente já sabe criar vectores linhas. No entanto, olha que aqui a gente separou com coma. No Matilabi também é possível, e é muito mais comum, criar aqueles vectores com um espaço. Então, no lugar de você botar uma coma, você vai separar cada elemento com um espaço. Tiramos a coma, botamos o espaço. Nesse caso, o mesmo vetor, só que agora separado com espaço, se eu dou enter, novamente vê que o vetor foi criado. Olha que nesse caso, se eu digitar CLC para apagar o vetor, note que se eu digito X vai aparecer meu vetor. Vamos supor que eu queira transformar esse vetor X num vetor coluna. Para fazer essa transformação, matematicamente, eu poderia fazer a transposta desse vetor. No Matilabi, para fazer uma transposta é muito simples. Por exemplo, eu posso botar X e boto uma linha, X linha, e se eu der enter, vai aparecer o mesmo vetor, só que agora como se fosse um vetor coluna. Ou do mesmo jeito, por exemplo, quando eu estava criando aquele vetor, por exemplo, eu posso digitar todo o vetor como se fosse um vetor linha, só que no final, depois do último colchete, eu posso botar a linha, que indica transposto. E se eu der enter, ele vai criar agora o X como sendo o vetor coluna. Voltamos para o nosso vetor linha, novamente, tiro o transposto, temos de novo o nosso vetor. Mas vamos ver como nós podemos criar diretamente um vetor coluna dentro do Matilabi, vamos criar esse de aqui. Botamos o Y, igual, abrimos e fechamos o colchetes, e agora vamos colocar os elementos. Nesse caso, o 2. Para separar cada elemento em cada linha, a gente precisa separar com ponto e vírgula. Ponto e vírgula, o seguinte elemento é menos 5. Ponto e vírgula, menos 2.6. Ponto e vírgula. Note que agora, no Y, a gente separou cada elemento com ponto e vírgula. Se eu der enter, vou criar agora um vetor no Matilabi. E do mesmo jeito, se eu quiser transformar esse vetor lista no Y, eu posso colocar a transposta com a linha, e se eu der enter, automaticamente vou transformar esse vetor coluna num vetor linha. O Matilabi também me permite criar outro tipo de vetores, por exemplo, aqueles vetores que já tenham um intervalo regular. Para entender isso, vamos ver o seguinte exemplo. Temos um vetor que se chama X1. A gente vê que tem um intervalo regular, porque começa em 1 e vai incrementando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, até chegar a 6. A gente vê que tem um incremento de 1 em 1, e a gente pode criar esse tipo de vetor facilmente no Matilabi. Estamos no Matilabi. O primeiro jeito é criá-lo, como a gente já viu. A gente faz os colchetes e dentro coloca os números. Só que, como ele já tem um intervalo regular, a gente pode fazer o seguinte. Coloca X1, o nome da variável, igual. A gente vai abrir e fechar os colchetes. Nesse caso, a gente vai colocar o primeiro valor, que será 1. Seguidamente, coloca dois pontos e vai colocar o último valor, 6. Assim, você está falando para o Matilabi que crie um vetor que comece em 1, finaliza em 6 e que vai incrementando de 1 em 1. Se você der Enter, vai ver como ele foi criado. Normalmente, foi criado no Workspace. No entanto, os colchetes, nesse tipo de incremento de intervalos regulares, é opcional. Ou seja, do mesmo jeito, eu posso tirar os colchetes e se eu der Enter, do mesmo jeito, será criado aquele vector X1. E também, você pode, claro, aplicar o que a gente viu anteriormente. Se você não quiser um vetor linha, como nesse caso, senão um vetor coluna, você coloca 1, 2.6 e no final, faz a transposta. Simplesmente, coloca a linha que indica a transposta e se der Enter, nesse caso, não deu. Nesse caso, tem que botar os colchetes aqui para que possa dar transposto. Aí, sim, deu transposto porque aqui ele só estava transpondo aquele número 6. Então, por isso, precisamos dos colchetes. Vamos ver mais um exemplo. Vamos criar esse vetor X2 e olha que, nesse caso, ele também tem um intervalo regular, só que descendente. Começa 6, vai para 5, 4, até 1. Do mesmo jeito, então, criamos a nossa variável X2, colocamos o primeiro valor, é o 6, dois pontos novamente. Só que no MATLAB, nesse caso, como ele vai decrementando, a gente tem que falar para ele quanto eu quero que ele decremente. Eu vou falar, eu quero que você decremente em menos 1, dois pontos. Então, se estamos decrementando, aqui, devo colocar um valor menor que o primeiro, né? Nesse caso, o valor será 1. Coloco 1, dou Enter. Desse jeito, eu criei meu vetor descendente de 1 em 1. Outro exemplo seria o X3, mas note que, nesse caso, eu começo em 0, vou até 10, só que estou incrementando de 2 em 2. A filosofia, então, é a mesma. X3 vai ser igual, coloco o primeiro valor, 0, dois pontos, depois vai o tamanho do incremento, nesse caso, eu vou falar, incremento de 2 em 2, dois pontos, e o valor final será o 10, Enter. E, de mesmo jeito, foi criado o X3 com incremento de 2 em 2. Vamos ver o último exemplo. Também não posso fazer com um número fracionário, nesse caso, vai de 10 até 7 pontos, 0,5 é decremental, e note que eu estou decrementando 0,5 em cada elemento. Então, eu crio X4, igual, o primeiro elemento, dois pontos, vou falar quanto vai ser o incremento e o decremento, nesse caso, decremento de menos 0,5, dois pontos, até 7,5. Se eu der Enter, veja como foi criado o meu vetor linha, lembrando que você também pode transformar ele com um vetor coluna com a transposta. No entanto, o MATLAB também oferece outro tipo de funções para criar vetores com espaçamentos. Uma delas é o LINDSPACE, que é uma função que permite criar vetores com elementos linearmente espaçados. Vamos limpar aqui, vamos criar o X5, nesse caso, chama a função LINDSPACE, como é uma função, então, ela vai em parênteses e aqui dentro eu vou colocar, eu quero, por exemplo, que ele comece em 1, falo o primeiro valor, vírgula, e falo o último valor, eu quero que vá até 10. Por último, nessa função, devo botar vírgula e vou falar quantos valores eu quero nesse vetor, porque eu estou falando começo em 1, o último valor é 10, mas eu posso falar para ele quantos elementos eu quero naquele vetor, eu vou falar, eu só quero 3 elementos, se eu der ENTER, note que ele vai criar o X5, começando em 1, bate 10, e ele vai fazer um espaçamento linear, ou seja, ele calculou que linearmente a metade desses dois elementos é 5,5, mas eu posso criar mais elementos, por exemplo, eu vou falar, ah, eu quero que você crie, por exemplo, 7 elementos, se eu der ENTER, ele criou novamente, começando em 1 até 10, e criou os elementos linearmente espacial, 2,5, 4, 5,5, 7, 8,5, mas também existe outra função onde eu posso criar o vetor, só que logaritmicamente espaçado, então é bem parecido, só modificamos por log, então a gente faz X6, nesse caso, igual, colocamos log space, abre e fecha parênteses, porque é uma função, e aqui a gente deve botar a potência de 10, então, por exemplo, vamos supor que eu queira, vamos botar aqui um comentário, lembremos que o comentário é com percentagem, vamos supor que eu queira um vector que comece em 10 e que vá até 1000, e que ele seja logaritmicamente espaçado entre 10 e 1000, então, eu devo botar a potência do 10, nesse caso, a potência é 1, lembremos que o logaritmo é o logaritmo em base de 10, para ser 1000, devo botar a potência de 10, ou seja, 10 a 3 em 1000, e do mesmo jeito, devo botar quantos elementos eu quero naquele vector, nesse caso, vamos botar que eu quero só 3 elementos, se eu der enter, note, ele votou 10, depois 100, depois 1000, mas você pode botar mais elementos se você quiser, por exemplo, 6 elementos, aí ele irá botar, note que ele está falando que está multiplicando cada elemento, nesse caso, na notação científica, por 1000, então, cada elemento é multiplicado por 1000, ou seja, você tem que deslocar a coma, aqui seria 10, aqui seria 1000, e esses seriam os elementos internos, e por último, igual que esse, por exemplo, o log space, ou o line space, você também pode, nesse caso, ele é um vetor linha, lembrando, aqui, por exemplo, esse de 3 posições, é um vetor linha, mas eu poderia também, se quiser, transformar ele em um vetor coluna, botando aqui a linha, que lembremos, é o trash posto, e se eu der enter, ele irá nos entregar o vetor coluna, nesse caso, para x6, e cria aqui os x6 como sendo um vetor coluna. Muito bem, galera, agora você está na capacidade de criar seus próprios vetores dentro de MATLAB, e você verá que é muito importante esses vetores, que a gente vai utilizar muito ao longo do nosso curso, e principalmente nas aplicações de engenharia. Escreva nesse momento nos comentários sua opinião do curso, se você está gostando desse curso, que outros conteúdos poderíamos trazer para o curso do MATLAB do zero para iniciantes, e muito importante, no nosso próximo vídeo, a gente vai aprender extrair os valores dentro desses vetores que a gente viu nesse vídeo, então será importante que você continue assistindo o nosso curso, dando clique aqui para que veja todos os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que continue aprendendo mais sobre MATLAB e controle, e se inscreva também no nosso canal em espanhol, onde o curso está praticamente finalizado. Até mais, galera!